Chegando para mais um compromisso, mais uma carrada Então começando mais um vídeo aqui do Carro da Boa Garcia Hoje temos uma missão, uma missão diferenciada Eu vou ajudar meu amigo Paulinho Superbikes, meu amigo André Verício Levar uma moto até Curitiba Ali em Curitiba eu vou pegar os tanques do Guilherme, do 42 E daí logo em sequência vamos para Paulinho Arcamoriú Para ver o arrancadão de caminhão E na sequência vamos para Araranguai Então temos uma trip top para fazer Vários vídeos para gravar, vou postar para vocês Então é com nós, começando mais um vídeo Vamos carregar umas X10 de pista A moto do meu amigo André Verício Foi campeão brasileiro do Superbike Mil cilindrada, categoria Ivo Acho que foi Ivo, né André? Se tiver errado, desculpa Categoria Ivo Então vamos encostar no Paulinho Fazer a carrada Dá discórdia, né? Com certeza vai dar discórdia Esse cara está carregando uma moto no caminhão Não é meu, meus amigos Fortaleço, né, meu? Ai meu Deus Agora peraí Agora nós vamos dar uma marmita aqui Andar no centro com o caminhão não é fácil não, filho Ah não, deu de boa Beleza? Vamos encostar ali Chamar o tiozão, vamos carregar O Felipinho está ali O tiozão, os meninos Vai ser mais ou menos aquele esquema De quando eu botava a moto em cima do meu caminhão aqui, tá ligado? Só que agora vai em cima da carretinha Mas carrega de tudo em cima da carretinha Carro, caminhão Moto, batata, cebola Maracujá Porcelanato Roda de alumínio É as carradas que nós puxas E é nóis, rapaziada Toda a realidade de um dia foi sonhada, hein? Já sonhei já em carregar uma moto em cima do caminhão Na carreta agora, né? É nóis Pra me gostar ali do tio tio Vocês não tinham visto de perto, né? Eu não sei, tio Tá óbvio, moleque Hã? Tudo na hora, hein? Bagusão ficou bonito, hein? E o Rocão? Subi que tinha o tênis, viu? Opa, óbvio Só descalço, irmão Rapaziada, chegamos aqui no Paulinho Vou até afogar, hein? Ó o ar, Juninho Bota a mão aí pra você ver, ó Nossa Ó, filho O arzão foi mega, rapaz Vai Doitismo O bagulho é louco, hein? Quando vocês vêm daquela vez é outra coisa, né? É outro bagulho É outro bagulho Ó Olha o tanto que é Ó É rápido, hein, mano É É louco, mano É a hora, hein? É Chama Vamos carregar? Pô, tá pegando no show aqui, velho Ah, normal, velho Olha ali, mano Pô, que pega mesmo Pô, que ele pega mesmo Não tem jeito Parei aqui na frente do Paulinho já, ó Não estamos no meio da rua, não, tá, rapaziada? Ali tem o reculto Na faixa Vamos aí Ah, um pouquinho ele pega, né? Às vezes encosta, às vezes não Depende de como para Deixa eu apagar a luz, rapaziada Ele já tá sem bateria É, dois de quinze Esse som tava no meu Voyage, mano É o som que tava lá no Voyage Ficou massa, né? Ah, eu ouvi de perto sim Ah, o C... Na estrada, você comendo faixa Ah, comendo faixa Também é essa van com LED cegando Deus do mundo Uau, que mentira As molas aqui, Juninho 35 molas Ó, a outra, Juninho É mais alta É mais alta a outra Entra ela de baixo ali Tipo, você cabe, tá ligado? Ó Mas entra A outra vai daqui, ó Dá pra passar de moto embaixo A outra vai dar aqui, ó A altura dela Bem mais alta Ficou massa, né, mano? E não tá limpinho Eu só dei um talento mais ou menos Então E a motoga Já tá no fronto ou não? Tá, ué? É o cara, hein? Então, o que eu pensei, rapaziada? Eu já parei aqui, ó Porque daí dá uma ré no cabelo do Paulinho E nós usamos aquela rampa ali Pra jogar ela aqui em cima Entendeu, gente? Aí nós não tranca nem a rua, né? É, mas aqui eu acho que dá, né? Não, a moto vai lá atrás Vai ficar legal, velho Não, você não vai amarrar ela lá atrás? Vamos amarrar ela aqui atrás Aqui, ó No cavalete, certinho, velho É, velho Não pula, tio No cavalete, porque a cinta não pula Confia Não, o meu carro foi aqui, ó Não, vamos aqui, ó Vamos botar ela aqui Bota duas cintas na frente Duas atrás, hein? Tchau Tchau Ela vai entrar curvando junto comigo, assim Eu vou entrar curvando Ela vai entrar junto, assim, ó Deixa comigo Faltou o Andrezinho, cara Então, daí eu pensei Daí nós bota daqui atrás, ó Aí nós passa a cinta por baixo da tampa Bota a moto no cavalete pra ela não cair O que é a moto? Não tem pezinho? É só de chapa O Balguerb tem feito, né? Tem pra guardar as pastas básicas Cocaína, cigarro Não, mentira Isso aí é pra mim guardar as cordas, as donas, as coisas Ah, aquele galão ali pode pegar pra vocês Esse tempo tá careca, tio Você viu? Ah, eu vi que você já foi olhar ali, né? Tem uma capa Eu olhei de novo Mas corta uma câmera de ar, tá ligado? Que porra Que legal, né? Todo mundo olha e fala Não é, mano, esse pneu liso aqui Aí não, ele tem a capa É, peraí Rapaziada Olha o descrito A moto que a gente vai levar pra Curitiba É essa moto aqui, ó A moto do Andrezão, tá ligado? É uma moto que corre lá no Superbike Uma moto braba Da Armaí Braba E da nossa equipe, né, mano? PSBK Que vocês sabem que a gente Que agora eu posso ir considerar um piloto Com o Paulinho Superbike Então vamos levar aí pra fortalecer a equipe E o Andrezão quer muito pro meu parceiro De questão, ele ia vir aqui de camioneta Pra levar a moto pra Curitiba pra andar E ele mora em São Paulo Falei, não, Andrezão Eu já tô aí nessa madrugada Eu levo a moto pra você, filho E o outro pro 112 não é nada Já é vazio mesmo Vamos fazer as manobragens ou não? Então, é, nós abro aqui, ó Essa que dá, ó Nós abaixo essa aqui, ó E daí a moto sobe Dá certo, senti-se, confia Pode ser Confia Aí, Cotoco Fazer uma cagada hoje ou não? Tá tudo correndo tão bem, meu irmão Vamos fazer uma merda Vamos fazer uma merda hoje Ah, mas pensa bem Se a moto cair, ela já é difícil Ela é feita pra cair É, velho É, velho É, é Pior que derrubar uma moto de rua Tá tudo certo Tá tudo certo E se ela cair da tampa, ela não passa Não é nada O que você vai lá? O que você vai lá? O que você vai lá? Vamos lá Abaixa Não, não, não Ideia, ideia de homem Eu tô pior aqui agora Agora dá certo Ô, André É nóis Tamo junto Ô, precisa de um motorista aí ou não? Se precisar eu vou lá achar um Porque aqui não tem Fraco de boleiro Ó, vídeo Vem Vem, vem a cagada Que você aprontou Ih, nós vai ter que abrir essa aqui, será? Acho que não, né? Tive que abrir aquela ali, lascou Por quê? Tá errada? Não, porque daí vai ter que tirar toda aquela lona Tirar o foeiro Então pode ir, parceiro Não, não, velho Eu não tenho sentido hoje Ah, entendi Eu também não tenho modo de corrida Eu tô fazendo um favor só É, rapaziada Essa é a minha equipe, hein? Os caras balam, hein? Não vai dar Não vai dar? Puxa ali a van, né? Puxa o caminhão mais pra frente Acho que é melhor Ei, vou puxar o meu caminhão mais pra frente Mas puxa ali isso, nego Puxa ali a van, por nós fazendo um favor Que daí a rampa vai dar certinho aqui, ó Só puxar mais um gole ali, rapaziada Vamos ver Ó, por isso que eu vim usar o caminhão do Paulinho, ó Que daí ela dá certinho na rampa Pode vir? Vem, nego Pode vir? Vem Tá bom assim Acho que o certo É, o meu Isso Isso Aí você joga ele mais pra lá, né? Eu vou puxar aqui Isso Isso Ô, Juninho, eu acho que É, a moto não vai passar ali ainda Levanta ali, tio Se ele virar pra lá Pera aí, Juninho Senão eles testam pra lá Já tum, na tampa Igual você fez com o paralama Conta pra eles Paralama? Do carro? Aquele ali foi o paralama que eu comprei? Você comprou, não Ou você quebrou? Você botou o pézão e quebrou? Tinha um paralama quebrado Um dia que a gente foi carregar, lembra? Foi que você pisou? Eu pisei, não Foi Foi, eu sei Não, já tava assim Tá bom Então você sabe da sua palestra, por favor Eu pisei, era branco Ah, não era esse? Era branco Ah, entendi Ele não foi pintado Pisei no bagulho e afundou lá, não Claro, já quebrou tudo Os bagulhos Eu não ia falar não, mas foi o outro lado Foi o outro lado E não, mas ele falou que não era esse Era branco Era branco, né? É, então já era Entendi Eu acho que vocês perderem Vamos trabalhar, então, vai Aí, o plano é esse Rapaziada Jogar ela lá pra cima Pode subir de frente, tio Isso Ela sobe de frente aqui já, ó Aí Juninho, aí depois você desce ela ali Nós joga ela de ré lá atrás Vou aproveitar o embalo Pode ir Peraí Ô, Fê Tá longe Aí, família Deu tudo certo Tá carregada Só manobrar a bichona Essas motos é ruim que não esterça nada, né, velho? É nada É tudo limitado Aí, ó É, não precisa bater na tampa também, Julinho Cuidado, cara Esqueci que eu vou ficar perto Agora ela bota dois cavaletões e já era Eu quero ver pra tirar essa moto lá Sem essa rampa Bota ela bem no meio, tio Não, não encosta na tampa, não Aí, ó Ela não tá no meio, eu acho Se não puxa a carreira tomba Pega a treina lá, rapaz É, ah Não, porque senão tomba o caminhão Pega a treina lá É, daí Mede no pé, hein Mede no pé, mede Igual quando era criança É, o meu é Vai faltar pé Vai, ó Ih, não deu certo Ainda bem que você é seu amigo, hein Ô, o Períssimo pediu O cavalete, o que é o senhor de pneu Cadeira pra ele sentar Cacho de ferramentas Pneu em reserva Ele quer tudo, velho Nós vamos ter que botar um adesivo PSBK ali agora Porque o caminhão é oficial Pediu até massagista Massagista Acupultor pra ficar botando agulhinha nele Olha o Curioso Olha o Curioso Pra comer, é lugar pra comer Aqui é o Curioso É pra levar As pastas base Não, eu guardo É pra levar minhas cordas, velho É aqui que ele carrega as drogas Meu, é Quando eu atravesso lá do Paraguai É, velho As caixas de cigarro Tá vendo aqui Nossa, pode pro banho aí, ó Agora tá no meio Gostei Ô, essa sim a carrada tá discord, hein Você é louco É louco, cara Vai deslocar os canas desses Pegar uma moda Tem que não compro uma assaveira Por que é que ele comprou uma cegonha ou uma carretinha? Comprou uma carretinha, levando camada Não, os caras me falaram Comprou uma carretinha pra levar a moto Só uma carretinha O que que eu comprei? Carriado Ah, uma carretinha Dá pra carregar aqui, né? Ô, quanto negócio? Dá pra carregar três motos, né? Não, mas de assim, eu digo, ó De assim cabe uma moto Nossa, de assim cabe um monte Abaixa as tampas, carrega e vai pra corrida Quando tiver uma Patrícia Lupinete aqui Não vai levar no 112 Vai arrancar as tampas Tem que ficar umas três viagens com esse aqui Esse aqui é uma só, vi Ah, tem que pegar a cinta que tá aí, tipo Por isso que eu abri Rapaziada, nós vamos fazer a mação Ah, entendi Concordo Vamos fazer um xadrezinho na moto ali Ô, atrás é trançado Oito cordas Tá sabendo legal Tá sabendo legal, é Verdureiro O que você achou? Eu achei que ficou bom, hein? Chacoalha ela aí Hã? Eu acho que não cai não, hein? Ela tá torta? Tá Não é nada, não É, torta ela tá Porque o meio É, o meio da carreta é aqui, ó Acho que ficou bom, hein, tio? Cai não, né? Não Se cair da carreta, ela não passa Porque tem a tampa Tô brincando, André Isso, deixa ela alinhadinha Pra ficar bonitinho Aí Fica bonitinho nas fotos Alô? Não, é isso que falou Foi eu Aí, ó Pronto, rapaziada Tá carregado, hein? Aí nós passou a cinta Pro bairro da tampa aqui, ó Trava aí bem certinho Ô, a outra carreta Eu mandei fazer gancho por dentro, tá ligado? Imagina o jurinho pra fazer amor, velho? Então, pra arrumar a moto, olha aí Quinta vez, soltou e amarrou, cara? É, ele é o cara Imagina o papazinho amor? É, o cara faz o trampo certo, velho Marreteiro? Marreteiro? Tá, a frente tá torta Marreteiro Só faltou uma pra trás Só faltou uma pra trás? Ah, não, beleza Então, tio Obrigado por ter avisado Mas eu acho que nós tivemos que botar mais uma pra trás Já pode descer já? Não, você vai ter que ficar já pode... Mas botou só pra fazer o vídeo? Já pode tirar? Ela não fecha Eu tenho que ir embora Ai, tem Olha, a carga devidamente amarrada Ó Da hora esse barulhinho, mano Pronto Zerou? Marcha na boneca Da hora Vou matar o bicho aí É aqui, ó Ah, tem essa botoeira aqui Não funciona, parceiro É aqui, ó Você nem é piloto, parceiro Nem você é presente Não é piloto O mano que fala só é campeão brasileiro Só, né? Não é ninguém Piloto por piloto Eu também sou piloto Vai por aqui dentro? Pode por É, velho Eu tenho um R3 horas, moleque Eu também sou, parceiro Não é só você não, parceiro E me respeitar também Fucinho Viu pra mim Fucinho é o mais importante Cara, o Fucinho ele foi a mente interessante Pronto? Zerou Os cavaletes estão lá no pet Só meter marcha agora, rapaziada Em busca do Curitiba Vamos sair na madrugada O cara vai vir passando Fala, velho Caminhão livre nessa moto aí, velho Que eu não entendo de nada Aí, ó Tá feit Partiu Eu vou filmar lá de baixo Pra você ver como é que tá Olha aí, ó 112 carregada Agora eu acho que não passa na balança Vai dar excesso de peso Pra curvar tem que ser bem devagar Senão a moto puxa Vai baixar o eixo É, porque ela não passa Piada legal, né? Aí nós travamos uma cinta pra trás, ó Só pra garantir que ela vai certinho, entendeu? Ó Uma pra cada lado Duas pra cada lado, né? E uma atrás Puxando ela pra trás Aí Carregado Só botar pra chutar gasolina agora Deu boa Até que ficou legal, hein? Bota a vermelha Deba a chutar Aí, lá vai Deu boa Vai mesmo desse tamanho Pra carregar uma moto Aí Modinha, né? Aí, tiozinho Já fizeram cagada Ó, nós tinha que botar várias aí Pra ficar massa Não vai por ainda Um dia que for uma corrida Essa moto vai pular aí atrás, hein, mano? Não vai Tá bem amarrado Confia, fi Confia Tá bem amarrado A gente tá gravando, rapaziada Ó Amarradinho tá, ó Vixe Tem, ó Um, dois, três, quatro Tem cinco cinta Não vai pular não, rapaziada Cinco cinta tá de boa Família Tô voltando pra casa Mano Todo mundo Olha Pra moto em cima do caminhão Vocês não tão entendendo Ficou muito chavão demais Os caras passam apontando assim Tá ligado? Que massa, mano Ajeitando tudo, então Daqui a pouco aí na madrugada Vamos acelerar aí Em busca do Curitiba, eu disse Acabei de chegar em casa Tudo certinho pra sair mais tarde A moto Tá bem travada Não tem perigo nenhum Pra ela cair Esse que é meu mito Mas, ó Tudo certinho pra sair daqui a pouco Show de bola Valeu PSPK Show de bola Vai ser massa Tá acarradinha Da discordia Fechou, rapaziada? Um amigo meu parou aqui Pra eu trocar uma ideia Ó Tá feito, fechou? Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Valeu, meus amigos Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Tchau, tchau 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 I just wanna be with you